Agora já era contra-ataque, o time tá todo aberto, o time tá todo aberto, olha o Bruno, Bruno Xavier pegou, e garoto, enganou o Richardson, Bruno bateu, golaço! Gol! Firme, bota a bola no gol, faz o segundo o Ituano, olha o Richardson, ai, caneta ainda pra ser mais cruel, dois para o Ituano, caneta de novo, vai canetinho, ai, papai! Bruno! Dois para o Ituano, zero para o Ceará, pra...